O legal no chão é pro do campo O teu encanto me fascinou Coração bate quando eu te vejo Se o teu desejo me dá calor Mulher gaúcha é pro do campo O teu encanto me fascinou Coração bate quando eu te vejo Se o teu desejo me dá calor É dois pra lá e dois pra cá, Arbeth? Mulher serrana é dançadeira Já te vaneira, seja o que for Eu se arandeiro quando tu dança Também balança este cantor Mulher serrana é dançadeira Já te vaneira, seja o que for Eu se arandeiro quando tu dança Também balança este cantor Mulher campeira Fico pensando, imaginando o teu sabor Fica corada na mesma hora Quando namora o cantador Mulher campeira Fico pensando, imaginando o teu sabor Fica corada na mesma hora Quando namora o cantador Mulher moderna Maravilhosa Joia preciosa E tem valor O tecladinho Do teu sorriso Tirar o juízo Do tocador Mulher moderna Maravilhosa Joia preciosa Que tem valor O tecladinho Do teu sorriso Tirar o juízo Do cantador Eu vivo a maturidade Do teu matiz Aqui em Porto, Amazonas Mulher gostosa Mulher gostosa É fandangueira Uma fogueira Para o amor Quero de novo Teu beijo quente Lindo presente Pro sonhador Mulher gostosa É fandangueira Uma fogueira Para o amor Quero de novo Teu beijo quente Lindo presente Pro sonhador Alegria Alegría, alegría Moçada Alegría, alegría 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 Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, 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 alegría